Vamos, vamos, vamos A ti me falare Ai, meu choro te amo Amai, meu choro te amo Amai, meu choro te amo Amai, meu choro te amo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.